Fifeiro, Fifeiro Fifeiro de Caganeira O mundo todo à beira do pinhar Como é que o intestino foi capaz? Ele era só um rapaz inocente Até que uma vez comeu a feijoada quente E saiu-lhe mal Saiu-lhe mal E agora não consegue fazer nada Ele não merecia Ele não merecia Cagou na bacia Cagou na bacia O coração está vazio Sem a presença dele Fifeiro de Caganeira Não acredito que ele vazou Mas a feijoada da show Nessa nita Nessa nita Nessa nita Nessa nita